O Embaixador Kordabaiev, da República do Cazaquistão, nos honra com sua entrevista. Um país famoso, primeiro, pelo trigo, disse que o melhor pão produzido no mundo é feito com o trigo do Cazaquistão, não é verdade, Embaixador? É certo. Esse Embaixador, que fala muito bem o português, já foi professor em Moçambique, tem uma trajetória diplomática de muita experiência, ele é de formação eletrofísico, mas trabalha também com questões de mineralogia. Então, hoje a gente está aqui na UNBTV e o nosso telespectador vai poder ter informações sobre esse importante país que cresce a mais de 7% ao ano, ou seja, uma economia bem sólida e sobre o Cazaquistão, então, Embaixador. Vamos falar que o senhor já nos informou que esse país é um grande exportador de petróleo para a Europa e fale um pouquinho da economia do seu país, por favor. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você e dar intervenção e dar algumas informações sobre o Cazaquistão. A nossa tarefa, a primeira tarefa como Embaixada do nosso país, em Brasília, isto, primeiramente, estabelecer as relações bilaterais boas. Nós temos já relações diplomáticas neste ano, vamos comemorar, de 20º ano. de estabelecer entre o nosso país as relações diplomáticas. E temos, até agora, boas relações em diferentes ramos, em política, em econômica, em cultura, etc. E a nossa Embaixada existe aqui não há pouco, muito tempo. Estamos aqui a trabalhar mais de meio ano. Mais de meio ano. A partir de novembro do ano passado. Seja bem-vindo. Sim, por isso, a nossa Embaixada é muito jovem. E agora estamos a trabalhar, tentar estabelecer a nossa Embaixada e fazer muitos contatos com diferentes pessoas, autoridades e outras business, business. Homes de negócios. Homes de negócios, etc., etc. E a nossa tarefa é agora dar o máximo possível informação sobre a Cazaquistão aqui, em Brasília. E a população do Cazaquistão é de 17 milhões, não é verdade? Sim, agora nós já estamos no 2013. Ao tempo do 1º de junho, já a população atinge 17 milhões. 17 milhões de habitantes. Sim, e este é um povo do Cazaquistão único. Estão a viver no nosso país representantes de mais de 140 nações. 140 nacionalidades, 140 nacionalidades no Cazaquistão. Eles representam mais de 40 diferentes religiões do mundo. 40 religiões, que diversidade. Sim, e esta nossa muito grande conquista do Cazaquistão, que todo o povo do Cazaquistão, representantes de diferentes nações, estão vivendo em amizade. Que coisa boa. E não foi, até agora, nenhum conflito, nenhuma outra coisa entre étnicas. E todos vivem em tolerância. E não há nenhum problema entre a sociedade do nosso país. Este é um dado muito importante. 40 religiões. Mais de 40. Mais de 40 religiões convivendo no país. Mas a maioria é islâmica, não é? A maioria é islâmica. A maioria é islâmica. Vários grupos islâmicos também? Sim, sim, sim. Não, a maioria dos nossos representantes islâmicos são de sunnitas. Sunnitas, não é? Sim, mas a islâmica em Cazaquistão é muito tolerante. Muito tolerante. Não há nenhuma coisa, quando agora muitos falam em mundo sobre islâmica de... Como eu posso dizer? Existem muitos problemas. Conflitos. Conflitos, etc., etc., por causa de étnicos, islâmicos, etc. Para islâmicos, muitos falam. Mas em Cazaquistão, não. Islâmica é muito tolerante. Que bom. E não há nenhuma coisa de, por exemplo, fanatismo de islâmica, etc. Não há. Não existe. Que bom. E quais são os outros grupos religiosos mais importantes? Mais importantes, por exemplo, vivem russos, são... Da igreja ortodoxa. Ortodoxa, sim. Cristianos, católicos. Vivem representantes de, por exemplo, de Coreia, etc. O Budismo também. O Budismo também existe. Eu já disse, mais de 40... Representantes de mais de 40 religiões do mundo. Isso também, embaixador, então, influi também muito na cultura. Sim. E por isso a cultura do Cazaquistão é única, podemos dizer. Mas a maioria dos habitantes são Cazaques. Cazaques, né? Mais de cerca de 60%. E a língua também? A língua nacional, a língua estatal, é Cazaque. Cazaque, né? Sim, mas a maioria dos Cazaques também falam em russo. Falam russo, né? E agora muitos falam em inglês. Inglês, já chegando. Sim. Por exemplo, a partir da primeira classe de escola, já estudam inglês. Inglês. E russo também ou não? Russo também. Russo. E qualquer Cazaque, qualquer habitante de Cazaquistão, como Cazaque, tem russo, etc., outras nações, falam em três línguas. Em Cazaque, russo e inglês. Que beleza. Além de língua própria. Que beleza. E as relações econômicas são, qual o principal parceiro? A econômica de Cazaquistão é muito desenvolvida. Certo. Por exemplo, nós produzimos muitas minerais, por exemplo. Além de petróleo, gás, etc., nós produzimos muitos diferentes tipos de coisas de metalurgia, de metálias. Nós produzimos também, em muitos, muito produzimos carvão, por exemplo. Ah, carvão. Sim. E bastante desenvolvida esta área agricultora. Eu já, como eu já disse, produzimos muitos trigos e a qualidade do trigo é muito alta. E muitos países importaram trigo de Cazaquistão. Terras férteis. Sobretudo para preparar pão ou outras coisas de estandeira. Certo. E com o Brasil, as relações, politicamente, como o senhor mencionou, vamos muito bem. Mas o que nós, em que áreas que nós podíamos aprofundar mais esse relacionamento econômico com o Brasil? Mas existem diferentes áreas em que nós podemos aprofundar as relações bilaterais, sobretudo na área de econômico. Como você disse, na área de política não temos nenhum problema. Já como visita oficial estava aqui o nosso presidente. Depois, no ano 2009, estava o presidente de Lula em Cazaquistão. E foram, cada ano, por exemplo, realizam-se diferentes contatos, diálogos entre os ministérios, por exemplo, estrangeiros, nossos países. Certo. Por exemplo, a última vez foi aqui em Brasília, no ano passado. Neste ano, estamos a esperar uma visita oficial do nosso ministro de Estrangeiros. Olha. Talvez... Nas relações exteriores, vai visitar a Brasília, neste ano. E nesta área, na área de política, nós temos relações bastante desenvolvidas e boas. Que bom. Terças. E na área econômica existem muitas esferas em que nós podemos mais aumentar, mais desenvolver relações em diferentes áreas, sobretudo, por exemplo, na área de agricultura. Nós sabemos que a área de agricultura de Brasília é bastante desenvolvida. Bastante desenvolvida, sim. E existem diferentes novas tecnologias de preparação, algumas coisas de agricultura. Para nós é muito importante e é muito principal saber essas tecnologias novas. No próximo bloco vamos falar da cooperação técnica, inclusive de uma provável presença da Embrapa, no Cazaquistão, e esse país, como já mencionamos, um grande exportador de trigo, trigo de excelente qualidade. E nós temos, tem muito o que oferecer ao Brasil. E o Brasil também, em termos de tecnologia agrícola, tem muito o que oferecer ao Cazaquistão. É um assunto do nosso próximo bloco.